Os policiais estão levando para um outro ponto, ele chegou a ser arrastado, ele continua resistindo, outros manifestantes estão ali tentando dissuadir a polícia dessa detenção, uma mulher ali aparentemente está resistindo, olha só, a polícia está agindo com firmeza, a gente não para, né, Sérgio? Eles estão tentando acabar com essa aglomeração que existia ali na lata, tentar fazer com que os ânimos fiquem um pouco mais calmos, que as pessoas consigam recobrar ali aquela tranquilidade, que a gente viu agora como havia ali na lata aberta, o trânsito, as pessoas se manifestando, está ficando. Beleza, não é uma situação fácil para a polícia identificar.